Olá pessoal, tudo bem? Essa é nossa aula prática de histologia e embriologia a respeito do tecido conjuntivo. Eu sou a professora Neide e a gente vai passar esses próximos minutos juntos com muito carinho e muito amor ao estudo. Vamos lá. Para falar de tecido conjuntivo, a gente precisa pensar na primeira coloração que a gente estuda. Ai professora, mas eu já vi isso. Mas tem muita gente que ainda erra. A coloração hematoxilina e ozina é a mais básica, que a gente tem básica que eu digo assim, mais comum. O corante básico é a hematoxilina, que possui afinidade por ácidos. E na célula onde é que estão os ácidos? Principalmente no núcleo e no núcleo, nos núcleos. Pode ser mais de um núcleo dependendo da célula. Aí o que acontece? E mais de um núcleo também. E nessas estruturas da célula tem ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Então, portanto, ácidos. Ácidos gostam de base, o corante básico é hematoxilina e a coloração é roxa. Aí, nós seguimos no nosso estudo aqui e, né, continuando nessa coloração, nós falamos do segundo corante que é ozina. Ozina é o corante ácido. Ácido gosta de base. Então, pra compensar e gerar um pH fisiológico próximo de 7, né, na maioria das células aí, o citoplasma, em contrapartida ao núcleo, tem que ser um pouquinho mais básico. E aí, o que que acontece? O corante que é ácido, gosta da base, que é o citoplasma da célula, e cora de cor rosa. Por exemplo, ai, professora, mas isso é difícil de guardar tanta informação. Regrinha pra decorar. Professora não devia, mas tá dando regrinha pra decorar. Ah, pro pessoal ainda do segundo período. Ai, meu Deus. Mas vou falar. Sim. Primeira coisa que a gente pensa pra decorar hematoxilina e ozina. Como é que são as vogais, pessoal? A, E, I, O, U. Então, A, A, o corante ácido, e ozina, E, e ozina com E. E a partir daí, por exemplo, como é que é o alfabeto? A, B, C, não é assim? Então, o ácido, o corante ácido, que é ozina, gosta da base. E a base é o citoplasma, ABC. Ficou fácil assim. E a coloração resultante é rosa. Rosa é com S. E, O, Z, Z, na S. Pronto. Gravou. Não vai esquecer nunca mais. Vai levar pro resto da vida essa regrinha de decoréba da professora Nítia. Agora, nós vamos passar pra, né? Vou ter uma setinha aí cor de rosa lindona pra vocês guardarem, que o S é de rosa. Nós vamos passar pra coloração hematoxilina e ozina, o corante hematoxilina. Aí, vocês lembram de antigamente? Ah, tem até hoje, né? Aquela maionese que chama Helmans. Não começa com H? Não tô fazendo propaganda aqui, não. Não é todo mundo hoje comer maionese, sanduíche com maionese. Só porque a professora falou em maionese Helmans. Aí, a gente fala do corante hematoxilina, que é hematoxilina. Vocês confundem muito, porque começa com H e aí a gente não fala o H. Aí, é hematoxilina e ozina. O jeito de falar aparece, aí a gente confunde. Então, virou Helmatoxilina. Só pra gente guardar e ficar diferente da e ozina. Mas a gente vai lembrar que é com H e não com R, né? Então, hematoxilina, se a e ozina é ácido, A é ácido e ozina, nós temos a base, que é a Helmatoxilina, que gosta de ácido. Base, complementa, tem afinidade por ácido. Então, se a parte ácida da célula, a gente já falou que é o núcleo, o núcleo, os com DNA e RNA, a coloração resultante da Helmatoxilina é como roxa. Roxa com X, então. Hema-to-xi-xi-di-hematoxilina. X. Ro-xa. X. Pronto. Tá bom. Ah, e não vale escrever no exercício e nem na prova roxa com CH não, tá, pessoal? Porque roxa com CH é rocha, né? Pedra, tá? Então, aí não vale não. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de tecido conjuntivo. Nessa imagem aí, eu coloquei uns versos assim, tá? Só pra vocês lembrarem que isso aqui é vaso sanguíneo, não faz parte da matéria que a gente tá estudando agora. Mas aí vocês ficam curiosos com as coisas que são diferentes. Tem um outro pequenininho aqui que eu não coloquei também não. Então, nesse tecido sanguíneo, o que que a gente... Tecido sanguíneo, não. Nesse tecido conjuntivo, junto com esses vasos sanguíneos aí, o que que a gente pode ver? A eusina, que cora as fibras colágenas aí, ó, de rosinha. E cola também, cora também o citoplasma das células de rosinha. E a hematoxilina, que cora os núcleos e nucleos aí de roxinha. Pessoal, até agora, tudo igual ao que vocês viam lá na aula prática. Só que lá na prática, a gente mexia no microscópio, né? Até achar essas estruturas todas aí. Então, assim, o que da prática a gente tá deixando de fazer aqui é só manuseio de microscópio, tá bom? Eu tô tentando mostrar todas as estruturas várias vezes na aula teórica e aqui na aula prática, pra que a gente guarde as estruturas e depois, né, quando puder, a gente faça a utilização de microscópio, inclusive em outras disciplinas que vocês vão trabalhar. Nessa outra imagem aqui de tecido conjuntivo, hematoxilina e eusina, nós temos aqui, ó, a gente já viu lá na teórica, mas vamos lembrar, as fibras colágenas, coro de rosa, junto com o citoplasma das células, e núcleos aqui, ó, núcleo de fibroblasto, fibroblasto. Eu marquei aqui um núcleo de fibrócito, ó, tá vendo que ele é compridinho e mais denso? O dos fibroblastos, ó, a cromatina é mais frouxa, significa que eles estão sintetizando mais colágeno. Fibroblasto aqui, fibroblasto aqui, então, assim, vários núcleos de fibroblasto. Esse aqui, inclusive, é um fibroblasto que tá indo pra fibrócito. É essa estrutura aqui, ó, tá vendo que ele tá entre esse, que é um núcleo mais vesiculoso, com a cromatina mais frouxa, e esse outro aqui, que é um núcleo bem denso e bem afiladinho, assim, bem chatinho. Esse tá entre um e outro, mas ainda é considerado fibroblasto, porque não tá totalmente condensada a cromatina como nesse aqui. Vamos para frente, continuar nossa prática aqui. Olha que lâmina bonitona, parece um marzão, assim, né? Aqui é uma coloração especial, que a gente chama de tricrômico de gômore, e nós vemos aqui o quê? Fibras colágenas espessas, coradas em vários direcionamentos, então, assim, é como se fosse igual os dedos da nossa mão aqui. Se a gente fosse cortar, cortaria, se eu fizer assim com os dedos, ou com várias posições, e passar um corte aqui, nós vamos ter o quê? Fibras colágenas em diferentes posições, né? Umas em corte mais oblíquo, outras em corte mais transversal, outras em corte mais longitudinal. E é assim que o tecido se organiza. Também, a gente pode ver nessa lâmina aqui, algumas células, né, que foram evidenciadas, e os núcleos delas estão em coloração escura. Lembrando, pessoal, que todas as aulas minhas, eu pego, assim, pode ser que tenha uma ou outra, eu tenha esquecido, mas eu sempre coloco embaixo de cada figura o link de onde que eu tirei, que aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá, copiam o link, e buscam onde eu busquei, tá bom? Essa lâmina aqui, né, é uma lâmina de esôfago, aqui a coloração também é tricrômico de gômore, e a gente vê, né, fibras colágenas finas, fibras coradas em verde claro, às vezes mais próximo aqui dessa glândula, aqui embaixo também tem mais fibras colágenas finas, e fibras coradas, fibras colágenas espessas, também coradas, né, nesse verde claro, meio azulado aqui. Os espaços em branco, todos esses espaços em branco aqui, que eu destaquei um aqui pra vocês, é substância fundamental amorfa, porque, né, entre as fibras colágenas existe a SFA, só que é o seguinte, na lâmina a gente não consegue preservar a substância fundamental amorfa com esse tipo de coloração. Aqui em cima, epitélio, né, vocês já classificaram esse epitélio, aqui embaixo uma glândula, coisas que vocês já viram anteriormente aí. Hoje a gente vai focar aqui no tecido conjuntivo. Nessa lâmina, eu não marquei, mas lembrei aqui agora de falar pra vocês, vocês podem ver, ó, o tanto de célula que tem aqui no tecido conjuntivo. Todos esses núcleos aqui são núcleos de células de conjuntivo, aquelas que a gente já viu na aula teórica. Mas nesse aumento aqui, a gente não consegue identificar, né, qual célula é qual, a gente só consegue ver, assim, tem um tanto de núcleo aqui no tecido conjuntivo. Aqui nós vamos ver as fibras reticulares. Esse órgão aqui é o linfonodo, né, tem uns localizados estrategicamente no nosso corpo, na axila, na virilha, aqui, né, na garganta, pra justamente, se houver alguma infecção regional, esse linfonodo conter e não espalhar essa infecção ou inflamação pelo corpo todo. Então, na figurinha ali da esquerda, lá em cima, menorzinha, vocês conseguem ver todo o arcabouço desse linfonodo que foi corado pela prata. Então, o que que a gente vê, né? Tudo isso aqui de escuro é prata. E quando amplia, né, vai pro maior aumento, a gente vê essa arquitetura do órgão aqui, sabe? É como se fosse, sabe assim, um forrinho de crochê, e que tem aqueles buraquinhos, em cada, o crochê seria a estrutura do órgão, e em cada buraquinho daquele ali teria uma célula que faz parte do parêntema, né, que é a parte funcional desse órgão que é o linfonodo. Então, todos esses caminhozinhos aqui pretinhos, ó, corados em preto, são impregnação por prata e são as fibras reticulares. Então, a gente já falou de fibra colágena e fibra reticular. Agora, nós vamos para as fibras elásticas. As fibras elásticas estão, por exemplo, na parede das artérias. Aqui, né, na figurinha menor, nós temos a artéria aorta, né, coloração, impregnação por prata e contra coloração eosina. E aí, nós vemos, né, na parede dessa artéria aí, muita coisa que foi coradinha em pretinho e um tanto de rosa. Ampliando, né, para a imagem da direita, ops, fugiu. Ampliando para a imagem da direita, a gente consegue ver, né, os róseos aqui, tudo que pegou eosina, né, as células aqui, não tem coloração para o núcleo. E aí, nós temos todas essas estruturas em pretinhos aqui, ó, parecendo uns babadinhos de uma roupa, né, mas que são as fibras elásticas, completando, né, os três tipos de fibras que a gente vê no tecido conjuntivo. Fibra colágena, a gente falou fibra colágena fina e fibra colágena espessa. Nós falamos de fibras reticulares e agora de fibras elásticas. Para completar o nosso estudo aqui, eu queria que, se possível, vocês visitassem esses sítios eletrônicos e olhassem, né, mais imagens, porque assim, quanto mais a gente vê as imagens, né, mais a gente fica fera no assunto, não é assim? E aí, né, eu agradeço pela atenção, como muita gente aí, eu tô sonhando com a vacina, sonhando com viajar, né, e tem essa brincadeirinha aí, né, tô precisando de que alguém me olhe no zóio e diga, mora ali em Fernando Noronha que eu pago sua viagem. Enfim, pessoal, continuem aí, continuem seguros, quieto, faça e não vai pra rua, pra coisa desnecessária, festa, esses trem, não pode, porque, né, a coisa tá feia, a variante nova tá chegando aí, a gente precisa tomar cada dia mais cuidado com a gente e com os outros e respeitar as outras pessoas. Grande abraço, a gente se vê na próxima. A prática é mais curtinha mesmo, porque, né, não tem o tempo que a gente procuraria lá, um por um, no microscópio, no laboratório. Tchau pra vocês, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Estuda, tá, galera?